Ei, já pensou em ter todos os filmes e séries liberados para assistir onde e quando quiser? Não tem fidelidade, só precisa de internet. E você tem todo o conteúdo nacional e internacional. Assista no tablet, computador, celular ou TV. Isso tudo apenas conectado à internet. Isso é IPTV. Contatos na descrição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ou Aguarda Ou Aguarda Ou Aguarda Ou Aguarda Lightyear Ao infinito Em 2022 Em 2022 Em 2022 Ou Aguarda 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 O que é isso?